Sejam todos bem-vindos ao Complexo de São João, de São João, de São João, de São João. Não tem jeito, é Tchacatinha, porra. Lá do Vagó de São João, meu parceiro também, MVC em Porte, lá do Castelim, lá da Rua Peri, nosso parceiro. Toda rapaziada também, com uma corte do nosso cabelo na relíquia do Buiú. Aquele piquezinho, saúl vó da Baixada, Andecin na Inglaterra. Mão da Inglaterra, negão na Baixada. Vários amigos aí, corta o nosso Complexo. Aquele piquezinho, tu sabe como é que é, né? Vamos começar aquele piquezada, pra você como daquela curtida Natal, Ano Novo, Carnaval. Porradeiro, porra. É o Complexo de São João, São João no topo, porra. Dropa na Inglaterra. Vão começar a sacanagem, hein? Dropa na Inglaterra. Dropa na Inglaterra. Dropa na Inglaterra. Dropa na Inglaterra. Vai ficar voltando o piquezinho dos crianças. Vem, vem, vem. Dropa na Inglaterra. Alô, meu tio, te amo, que ele pica no Marinho. Dropa na Inglaterra. Alô, Luanda, é nove, ó. Dropa na Inglaterra. Dropa na Inglaterra. Ele piquezei no Parreira, feliz aniversário. Alô, Juninho, começar, hein? Dropa na Inglaterra. Alô, Zamiro, Carrapato, Guagodisson, João Vila, Rosalie Bela, Gustinho Porto. Dropa na Inglaterra. 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 Então vem com o MANU gato, hoje vai te sacode Droguiba e o SG, hoje vai te dar o sacode Meu manoquinho, mando boiol, mando concha te daca forte O Pk eu com a peitinha, hoje vai te dar o chão começa despojo Pippo Vagabra roja Abra rosinha No complexo o Daíngloé No complexo o Daíngloé No complexo o Daíngloé Terra, prova do Gato e drug bar Tô preparada pra sentar pra tropa, hoje eu quero todos Tô preparada pra sentar pra tropa, hoje eu quero todos Aqui no pisto da Inglaterra, eu sento firme Mano o boião e o mano o quim, eu salo a firme O coxá e o 5-7, eu sento firme O capetinho, o tio Fim, o P.K. DJ Ulisses, eu sento firme neles Eu sento, sento, sento firme nele Eu sento, sento, sento firme nele Ela deu pra tropa do Rio Ela deu pra tropa do Rio Vai amar a família na baixada de São Marcos, hein? Ela deu pra tropa do Rio Fala papai, te amo, que ele pica, hein? Ela deu pra tropa do Rio Pra emitir no jogo é nossa lovelha Ela deu pra tropa do Rio Mas é muita puta querendo a tropa do Imperador Ela deu pra tropa do Rio Vem, 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 vem Vem, vem, briga, por favor Ela deu pra tropa do Rio Vem, 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 briga, por favor É muita puta querendo a tropa do Imperador Ela deu pra tropa do Rio Ela deu pra tropa do Rio Ela fica de quarto na baixada Ela quer o MT Ela quer o jogador que faz essa piranha Toma a piranha na chota que a tronca Girão, vai te fuder de quarto Toma a piranha na chota que a tronca Girão, vai te fuder de quarto Cô, cô, cô cê, tô, tê,ô, 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 tê,ô Ô, tê,ô, tê,ô Cle,ô, tê,ô, 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 tê,ôò Vá moleque, chegou teu momento, f pé de quarto Vamão lá, chegou teu momento, fica de quarto Fá que grito, phai grito, phai grito, phai grito... Pelep Começa! Fá que grito, phai grito... Phai grito, phai grito... Passe que pegue broma, é. O meu mano tô aqui, deixou minha xéria cardida O meu mano tô aqui, deixou minha xéria cardida Ai caralho, ai mas que delícia Ai caralho, ai mas que delícia O meu mano morado aqui, deixou minha xéria cardida O meu mano 0-9, deixou minha xéria cardida O meu mano bebe é o que deixou minha xéria cardida O meu mano bebe é o que deixou minha xéria cardida Com o meu mano pingo, com o meu mano bebe, com o meu mano já tinha descendo Alô Tó, que gestão linda, é o beque Santa Maria Galinha Ela toma sua cara do porra azul, toma sua cara do porra azul, toma sua cara do porra azul Se ela vê um fusil ela pisca, se ela vê um AK ela pisca, se ela vê um B.O.T. ela pisca, 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 pisca Hoje é a tropa do Tó Fala o seu amigo da Columbia na boca nova O DJ Ulisses O DJ Miltinho vai acabar contigo Toma vagabundo a pirocada de bandido Toma vagabundo a pirocada de bandido Toma vagabundo a pirocada Toma vagabundo a pirocada de bandido 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 Eu vou pincelar teu grelin na tua teca, tacacote, tarmaria, tacarela, com o petal de robô Eu vou pincelar teu grelin na tua teca, tacacote, direguinho, tacarela, com o petal de robô Ela quer o trafica que tá na mídia, muito louca e com tesão Ela sobe o castelinho, oi pra fuder com o filhão O filhão que jota, bota, 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 o filhão que jota, bota Fala filhão, te amo fião Vem Vem no pistão, não você é seu, mas você é, vem cível Só do filhão que jota, tô mal sonho O que é que tu fez foi uma cumba ofentício Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou com a bandido Tu tá só Madonna, tu sabe o que vai Presta o sol, soca a dança fechura na cama Te ama o caralho, ela pensa e fode falando Mozinho vai socar, vai socar Que isso, que isso novinha, você senta gostoso demais Que que isso, que isso novinha, você senta gostoso demais Faca o lápis por cima da pica, cima da pica, cima da pica, cima da pica Cima da pica, cima da pica, cima da pica Vamo e solta vem! Cima da pica, cima da pica, cima da pica, cima da pica Eu vou te dar o nome das tropa aqui, deixa elas com tesão Tropa do fiel, do chocolate, o baratal Vem, 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 vem No palito da linha, hoje no palito da linha No palito da linha, no palito da linha No palito da linha, no palito da linha No palito da linha, no balão, faixa preto Tá bom, biel, faixa preto Tá liberando aí pro biel Pra com o baratão, faixa preto Só que o nevo, cuno é você, tia Oi, o baiano, faixa preto Olha lá, luta, bujou, talomirinha, lopea Onde essa pô, onde essa puta vai dormir contigo Onde essa pô, onde é que vai dormir contigo Ele é bravo da putaria E é foca daqui, é foca daqui, é foca daqui, é foca O BH te amo, homem É foca daqui, é foca Falou frisa Ela quer cachorrada, ela quer putaria Ela quer cachorrada, ela quer putaria A tropa da linha Favela 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 da linha Hoje é foca daqui na linha Putaria vai ouro Se to vir na linha não tem como te escapar Então chama sua amiguinha Pode vir só soricar Ela senta pra não machucar Ela senta pra não machucar Favela da linha Favela da linha Ela quero choro outra Eu quero putaria Ela quero aboutir Ela quer uma casbra Ela quer passe cedinha É emo hearts Vim, eu quer sacos daqui Wow Gente, ente, 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 ente,inte, сильно A gente, ente, 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 ret E, 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 e O no complexo da caixa do borro do cobra Os novinhos da queixa d'água lançou uma nova muda A tropa do Osama Fecha a cara bolada com ela exarrando no piso Fecha a cara bolada com ela exarrando no piso Ela fala que odeia e o final é um tempo No venal socando o teto Ela louca gemendo diamante socando o teto Ela louca gemendo Aquela putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merece Aquela putaria pra ela ficar louca Ela fica de quarto na caixa d'água Fecha o Osama que tá te chamando Pra fazer o match match O cão da mata que tá te chamando Pra fazer o match match Ela toma porradeiro de leve 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 O cabelinho que tá te chamando Pra fazer o match match O dois três que tá te chamando Pra fazer o match match Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Que ele piquezinho Quem tá gostando daquela compartilha Olha só um pouquinho Do que rola o nosso complexo São João Que ele pique porradeiro Só putaria pelas de soltar Muito bom O tempo é curto Sabe como é que ela é Zero dez aquecimentozinho Sábado de soltar Natal ano novo carnaval Porradeiro E sabe como é que é Quem tá gostando daquela Marcada no Instagram De Jorge Scoutinho De Jemiltinho Piquezinho do nosso complexo Pro baile da Vila Norma Pro pistão da Inglaterra Pra baixada de São Mateus Vem pro complexo de São João Vão 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 Pro baile da Vila Norma Pro pistão da Inglaterra Pra baixada de São Mateus Vem pro complexo de São João É o bom chover É o bom chover Adamana Ela fica de casa e joga Ela fica de casa e joga Ela fica de casa e joga Ela tem do Rei Leão online, hein, que ele pede, hein? Ela fica de quatro da jaqueira Ela quer o Rei Leão, porque ele é faixa preta Ela quer o da manga, porque ele é faixa preta Ela quer o cabeludo, porque ele é faixa preta Ela quer uma cumbia, porque ele é faixa preta Então vim, então toma a socada dos trafica da jaqueira Vim, então toma a socada dos trafica da jaqueira O da manga que te dá chocadão, o cabeludo te soca com tesão Uma cumbia que te dá chocadão, o cabelinho que te soca com pressão O gê do que vai te dar chocadão, o pintinho que te soca com pressão O dois caco, meu mano, MT, oi que vai te dar chocadão Peguei de com mano, Wolverine, que te fode com pressão Só porradão na bucetadela, na tropa do Rei Leão Só porradão na bucetadela, com a tropa do Rei Leão Prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da troca Vem com o Imperador Vem com o Imperador Vem com o Imperador Menina, tu tá do jeito que o Imperador gosta Menina, tu tá do jeito que o Imperador gosta E prepara a xoxota, prepara a xoxota Se tá em São Mateus, tá no controle da troca Ela toma a xoxota, dá choca com raiva Toma a xoxota, dá choca com raiva Ela quer a tropa do Imperador É muita puta querendo a tropa do Imperador É muita puta querendo a tropa do Imperador Ele não te abencança Emferador Ele não te abença O que quer? Ela quer fuder, então vem fuder O castelinho vai se machucar Ela quer fuder, vem fuder Vem pro castelinho vai se machucar Tem amor, tem amor, ela quer fuder Vem pro castelinho, vem pro castelinho Eu vou te falar É no pistão do castelinho Hoje é que é pra ter a pura No pistão do castelinho Hoje é que é pra ter a pura Estufa, estufa, nós estufa Sereca da puta Estufa, estufa, estufa Sereca da puta Troca do Messi, troca do Messi, troca do Messi Pera é pique não tem jeito, fica a vontade, hein Troca do Messi, os amigos da França Troca do Messi, troca do Messi Os amigos do Féu, os amigos de Mesquita, é nóis, hein Troca do Messi, pelas cretina de Anchieta A de Anchieta queimeu mano Messi E a Danilo queimeu mano Galo, vim pra de ouro, caralho Troca do Messi, troca do Galo, Galo Ela é forte, dó de ouro, ela é forte, dóla Vem pra, vim pra, vim pra, vim pra, vim pra Vem pra, vim pra, vim pra, vim pra, vim Vem pra, vim pra, vim pra, vim pra, vim pra, vim Vem pra, vim pra, vim pra, vim pra, vim Nem mais um sozinho praudou, war fruits um انema É de fór食ão, é de fighting, no boss Dois do magueleio, catálico, é nóis, hein Mas o Messi dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido O galo dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido Pudeu, tomate vai ficar aí Pudeu, tomate vai ficar aí O Messi dá 20 mil pra quem deixa alemão fodido O malu da vitrine, pra quem deixa lembrou fudido Fudendo, tão machina fudendo Fudendo, tão machina fudendo É que é maconha aqui da Xoxa? 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 Tá deixando as putas com tesão Vou pegar um pacote de seda, um maço de calda, um balão Que ela tava na buceta, na buceta, na buceta, no bucetão Que ela tava na buceta, na buceta, na buceta, no buceta Essa é a tropa do El Chapo que te dá só socadão Toma na buceta, na buceta, na buceta, no bucetão Toma na buceta, na buceta, na buceta, na buceta Tem uma na buceta, na buceta Esse é a tropa do El Chapo que te dá só socadão Embrasado de balão na Xoxa, aquele picante como celeb Ou tu fange com o bando, ojaco, primojeno com o bando porco Embrasado de balão é Na Xoxa vou te tacar E meu bolo, o J.T. Hoje é o Balão Gaspar Emprasadão do Balão da Xoxa Rene pico de como hoje aqui Fode com meu bolo, o BML Faz com o meu bolo, o MC Rote, oi, FOI, 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 FOI Rote, oi, 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 oi Carinha, guia Taca, musaca, 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 você tá aí de cima do pau Vai na bacia, vai bacia Foi naça do pegue No beguê, no beguê No castelinho, castelinho mágula de direita Na caixa, na caixa, na caixa do Rocky Você tá aí de cima do pau Que Não O É Bem de ré Bem de ré Bem de ré Bem de ré Ela faz a posição Ela faz a posição As novecentes As novecentes Perder da Kerryada Perder da minha chata Com a tropa da machada Vem daощa 8 Ela Que A Rotaria Desa Matheus Com A Tropa Ela Que A Rotaria Desa Matheus Com A Tropa Penda, 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 p Em verdade pro maior No bom baile do becki Debô à paroutor, nós tem Soca no росca, no superior Você tá bela Soca no socca, no capitão, no superior Você tá bela Tocando no becké no senta-malo Não sou só bebe vela Foda na mirã, na galinha Debô à paroutor Bem bem mano tá Soca no socca, no soyca, no soyca, no soyca, no soyca, no citadela Hoje a tropa da Vidal não quer saber de nada Ela quer putaria na Inglaterra Ela quer putaria na Inglaterra Ela quer putaria na Inglaterra Ela ajeitou o papai drug bar que ele pica Ela quer putaria O porquê do que rola os do complexo são jovem mesmo Ela quer putaria na Inglaterra Bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Eu vim, eu vim triste pro bequê, me voltei feliz Entrei triste no carro, bicho, e saí feio Mano, mano, o toque me comeu do jeito que eu sempre quis Mano, mano, o toque me comeu do jeito que eu sempre quis Nossa que passa que pega a bola, de preferência que seja de quatro Nossa que passa que pega a bola, de preferência As setecentos por hora me amarro nessa aventura Me fudendo a noite inteira, empurrando essa pica Vai, mano, vai, mano, toque Dá tapa na cara e na bunda Vai, mano, toque Dá tapa na cara e na bunda Essa piranha vem lá da guaxa Ela vem que ela sabe que o controle é nós, hein Essa piranha vem lá da guaxa Tá doida pra dar pra vagabundo Pulou o muro, pulou a janela Fudei com a tropa do justo Hoje eu vou tentar nesse cristão velho O dodo que te pega de quatro Eu mando o Messi que te faz sorrir Pulou o muro, pulou a janela Vai, fudei com a tropa de malia O dodo que te pega de quatro O dodo que te pega de quatro Eu mando o muro, pulou a janela O dodo que te pega de quatro O dodo que te pega de quatro O dodo que te esquece Pulou o muro, pulou a janela Calma, calma, calma Joga a luceta na cara Calma, calma Me viu de reflexo Brogados já me chamam pro combate Ela sabe que o chefe é o PL Eu sou do tibua que dá com a Amalate Calma, joga a luceta na cara Calma, 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 calma Joga a luceta na cara Calma, calma, calma Joga a luceta na cara Hoje na seta do Osama Ninguém manda na minha raba Você vai gozar gostoso Com as mina que dá caixa dada No complexo da caixa No forro do cobra Que nem fica Oi E a menino do Osama Tropa 207 No complexo da caixa No forro do cobra Que nem fica Oi E a menino do Osama Tropa 207 Vai, vai Vem piranha Vai, vai Vem piranha Hoje você vai botinha verzado no ka so acompañ Vai, vai Vem piranha Vai, vai Vem piranha É ele no PC Morada na peria Prata na peri ou na alcaida, pra fuder com quem trafim Vem pra parte alta ou na caixa d'água, pra fuder com quem trafim Que ela sai na água com o pé de preto, sai na água com o pé de preto Sai na água com o pé de preto, sai na água com o pé de preto Tô espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça, fumaça, fumaça De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho, faz o vulquinho que sentando de quarto Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o vulquinho que sentando de quarto Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Só tapon na rapa, só tapon na rapa, só tapon na rapa, só tapon Aí tá no finalzinho, bagulho tá gostosinho, né? Daância de ir embora, bebê Só tapon na rapa, só tapon Depois que eu virei, me se fodeu, hein? Só tapon na rapada novinha, da favela da linha Só tá porna rapa, só tá porna rapa da navinha Da favela da lote Só tá porna rapa, só tá porna rapa da navinha Só tá porna rapa da navinha No porro da passinha Pode a minha bonceta, seu filho da puta Fechar sua marca de papo na minha vida Fica de pato e bota a mão no chão Vai sensualizando pros cria Fica de pato e bota a mão no chão Olhando para os gafos Só tapou na rapa, só tapou na rapa Só tapou na rapa das novinhas Só tapou na rapa das novinhas Na favela da língua Só tapou na rapa das novinhas No porro da passinha O baile da Inglaterra Tu já sabe a conduta O gato e pro drogba Tu já sabe a conduta PSG pro Manuquim Tu já sabe a conduta O boy é ruim pro coxa Tu já sabe a conduta Pro PK e pro carpetinha Pro창... Du só sabe a conduta Tu fica de Pika De Pika De 4 e não machuca Tu fica de Pika De Pika Paretona essa pilhaxa puta Tu fica de Pika De Pika De Pika De 4 e não machuca Tu fica de Pika De Pika De Pika Paretona essauba 's nya bareton 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 Olha todos os caras Bandido Can prag de Barba má Não Co toc opher De 面 Vai mão, vai mão no baiano, fode, fode minha buceta Ela quer o cadalho, ela quer churrada, ela quer o cadalho Ela quer o cadalho, ela quer churrada, ela quer o cadalho Avisa pra tua mãe que hoje é toda aqui na lenda Avisa pra tua mãe Vai no quarto, vai Baiano, baiano tá com piru nessa piranha emocionada Baiano tá com piru nessa piranha emocionada O morador vai te comer dentro do coro lá roubar Tchapa dutô, tchapa dutô, tchapa dutô A tropa dutô, tchapa dutô, tchapa dutô A tropa dutô só tem bandido pro cura O morador vai te comer dentro do coro lá roubar O pingo vai te comer dentro do coro lá roubar 09 vai te comer dentro do coro lá roubar O veto vai te comer dentro do coro lá roubar Quando ver a tropa dutô, ela já quer viver Pra veneno do lado bem quiques, pra veneno do coro rodado Sejam todos bem-vindos Para o complexo de São Paulo Põe no chão, põe no chão, põe no chão Puntou os dois, fudeu né mano É o Chico e Treco da putaria Põe no chão, põe no chão Põe no chão, põe no chão Sejam todos bem-vindos Para o complexo de São João São João tem dono porra Põe no chão, põe no chão 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 Obrigado.